Fala Players! Trazendo hoje aí mais um vídeo de Mirfar e hoje nós vamos fazer aqui a missão Pedir chamada Prepare-se para conhecer Sondalk. Então já deixa aquele like, se inscreve aí. Bora lá! Essa missão você pega aqui na cidade de Bichon, nessa região aqui. Aqui você tá na área Bichon, então vem aqui em cidade de Bichon, nesse lugar. Chegando aqui você vai falar aqui com Yosua, clica na interrogação, a mulher aqui, e você aceita essa aqui, é a recompensa dessa missão, né? Beleza? Então, para concluir essa missão aqui, nós vamos ter que ir aqui em área Bichon e vamos aqui no labirinto de Bichon, nesse lugar aqui, tá? Então, vamos para lá, vou dar aqui um mover deslocamento rápido, para chegar lá mais depressa. Vamos dar uma olhada também, qual que é o level aqui desses monstros, né? Para a gente ver. Nesse level que eu tô aqui eu tenho certeza que vai ser bem tranquilo de fazer e rápido também, mas dependendo do seu level e do seu poder aí, talvez demore para você fazer, tá? Olha, eu acho que nesse lugar aqui, vamos matar um monstro aqui para ver. Deixa eu matar aquele do macho, ó, contou. Eu tenho que recolher pelo do suinador, ó. Talvez não sejam todos eles que dropam, então não é matar, é dropar. Bom, por consequência, vamos ter que matar. Bom, tá contando, ó, já foi cinco. Lembrando aí, ó, que é aqui no labirinto de Bichon, no primeiro andar mesmo, nesse local aqui, tá? Então é isso aí, essa foi a dica de hoje. Os monstros aqui são level 21, então se você tiver level 25, com seu poder aí também acima de 20, você vai fazer aí sem grandes problemas. Então é isso aí, essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais.